Tiago Brava, Israel Rodolfo, na maciota Tiagueira, é tempo de gastar, rei do Pix Na boa, tranquilo, com o coração cicatrizado Na boa, tranquilo, o passado ficou no passado Abaixão! Eu sei que pra você foi bem assim Ficou tão diferente depois que largou de mim E foi de Anitta pra Marília, tá bebendo Todo dia tá chorando Pras amigas que já me esqueceu Mas baby eu sei que é mentira Que tá toda arrependida Quer voltar pra minha vida E o seu amor sou eu E foi de Anitta pra Marília, tá bebendo Todo dia tá chorando Pras amigas que já me esqueceu Mas baby eu sei que é mentira Que tá toda arrependida Quer voltar pra minha vida E o seu amor sou eu E Zé Rodolfo, na maciota A minha cabeça tá a um bilhão A senhora é gostosa, amigo Eu sei que pra você foi bem assim Eu sei que pra você foi bem assim Ficou tão diferente depois que largou de mim Foi de Anitta pra Marília, tá bebendo Todo dia tá chorando Pras amigas que já me esqueceu Mas baby eu sei que é mentira Que tá toda arrependida Quer voltar pra minha vida E o seu amor sou eu E foi de Anitta pra Marília, tá bebendo Todo dia tá chorando Pras amigas que já me esqueceu Mas baby eu sei que é mentira Que tá toda arrependida Quer voltar pra minha vida E o seu amor sou eu E foi de Anitta pra Marília, tá bebendo Todo dia tá chorando Pras amigas que já me esqueceu Mas baby eu sei que é mentira Que tá toda arrependida Quer voltar pra minha vida E o seu amor sou eu Ei rapaz Essa vai pagar hoje em outro, amiga É Hit! Isso é o Rodolfo! Tamo junto, Thiago Brava! Obrigado, Adé!